Nesse momento, nós realizaremos uma breve apresentação sobre a Academia Mundial de Arte e Ciência. Para isso, eu convido a professora Daniele Sandi para a apresentação. Por favor, professora Daniele. Daniele é mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora e pós-doutora em Economia pela Universidade de Brasília, é professora adjunta da Universidade de Brasília Júnior, fellow da Academia Mundial de Arte e Ciência. Boa tarde. Bom, essa palestra surgiu a partir da oportunidade de conviver com alguns membros, que inclusive aqui estão, da World Academy, em outras ocasiões. E foi apresentada por mim, na Universidade de Brasília, por ocasião da Semana Acadêmica, a qual, nessa semana, as aulas formais são suspensas e é aberta a toda a comunidade de Brasília ou do Brasil, diversos cursos multidisciplinares fora do currículo acadêmico. Então, houve uma ideia e a honrosa participação do professor Gorgolinho na nossa palestra, como convidade em especial, a fim de apresentar a World Academy para o público brasileiro. porque os princípios, né, e o título que nós demos, né, busca da plenidade do ser humano, na minha opinião, que resume a perspectiva da World Academy. Essa apresentação é um tanto quanto descritiva e ela foi tirada do próprio site da World Academy, porque, só justificando, mais uma vez, a World Academy é desconhecida, na maioria de nós. Então, a decisão foi, vamos torná-la conhecida e foi um sucesso, na realidade, o professor Gorgolinho pode nos confirmar aqui que foi nosso convidado especial. Eu vou tentar ser um rápido, né, meus dez minutos, descrevendo, basicamente, no que consiste e a composição. Bom, a World Academy é composta, aproximadamente, por 730 membros de diversas nacionalidades, culturas, crenças e por aí vai, foi fundada em 1960, por eminentes indivíduos, tal, o qual, como já foi dito aqui, Einstein, Oppenheimer, que naquela época, por ocasião do próprio desenvolvimento, por assim dizer, das ciências e das possibilidades, também, agressivas da humanidade, resolveram pensar a perspectiva humana, sob a ótica centrada no ser humano e de pacificação da nossa existência. Ok, continuando, Albert Einstein, conforme consta no próprio site da World Academy, resumiu a perspectiva, né, da academia. As criações da nossa mente devem ser uma bênção e não uma maldição para a humanidade. Então, os nossos membros compartilham essa ambição, justamente, de redescobrir a linguagem do entendimento mútuo, aquela questão que está sendo tão discutida agora, modernamente, da tolerância. Bom, o objetivo dos fundadores consiste em funcionar como uma universidade mundial e informal, no mais alto nível ético e científico, no qual o entendimento profundo da humanidade e o profundo senso de responsabilidade conviverão em comunhão. Eu acho importante, bonita essas palavras, tolerância, comunhão, questões existenciais profundas, né, que, pelo menos, deveriam nortear a humanidade. Bom, ainda dentro da missão da World Academy, está a promoção do diálogo interdisciplinar, gerando ideias originais e perspectivas integradas, que compreendam as causas profundas e as soluções efetivas para os problemas comuns da humanidade, promovendo correntes de pensamento, de movimento social, que afirmem o valor da dignidade humana e do desenvolvimento equitativo. A academia, nesse sentido, dedica-se a buscar ideias originais e transformadoras, com vistas a proporcionar nas relações presentes e futuras lideranças esclarecidas, com vista a ações efetivas. Vejam que esse discurso, essa proposta, apesar de remeter a um período bastante anterior, década de 60, está totalmente antenado à discussão atual de lideranças, de ativismos, no bom sentido da palavra. Quais são, então, além da redescoberta, da busca, da redescoberta, da tolerância, da linguagem, do entendimento do mundo? Também está o combate aos inimigos da humanidade, por assim dizer, quem são esses inimigos, ou sempre foram? A fome, as doenças, o desperdício, a destruição, a intolerância, a ignorância, o abandono e o medo. A questão da breve história, conforme já foi antecipado aqui, já algumas outras vezes, grandes pensadores tiveram essa perspectiva e afundaram. Vou pular esse slide e, a partir dessa perspectiva, dentro da breve história, que consigo contar a respeito da World Academy, Então, esse projeto informal deu um grande passo em 1956, quando uma reunião, que foi a primeira conferência internacional sobre ciência e bem-estar humano, foi realizada na cidade de Washington. Os organizadores foram dois cientistas americanos, Richard Montgomery Field, de Princeton, que havia trabalhado por muitos anos como presidente de um comitê internacional sobre os valores sociais da ciência, e John Fleming, ex-presidente do Conselho Internacional de Uniões Científicas. No final dessa conferência, os participantes concordaram em tomar medidas para a formação da World Academy e elegeram, naturalmente, um comitê preparatório internacional para esse fim. Os membros foram, como os senhores podem ler aqui, Pierre Richardard, Gerville Lacleville, da França, Richie Calder, Armand Falk, Joseph Midden, do Reino Unido, Hoppenheimer, dos Estados Unidos, e por aí vai, somente para citar alguns. Bom, finalmente, a World Academy of Art and Science foi fundada em 1960, e os seus primeiros membros publicaram a seguinte declaração. Naturalmente, houve os membros iniciais, como o presidente, os seus secretários, e por aí vai, mas eu gostaria de enfatizar uma parte da seguinte declaração, porque eu considero bastante inspiradora e tocante. Manifesto em nome da ciência e do futuro da humanidade. O pleito da Conferência Internacional sobre Ciência e Bem-Estar Humano se realizou, a World Academy of Art and Science foi estabelecida. Este fórum, urgentemente necessário, foi criado por distintos cientistas e estudiosos, para discutir os problemas vitais da humanidade, independentemente das fronteiras políticas, limites espirituais ou físicos. Um fórum, onde esses problemas serão discutidos objetivamente, cientificamente, globalmente, e livres de interesses particulares e apegos regionais. A World Academy of Art and Science funcionará como uma universidade mundial, informal, no mais alto nível científico e ético, na qual o profundo entendimento da humanidade e o pleno senso de responsabilidade se encontrarão. A estrutura da World Academy e seu objetivo estão estabelecidos no primeiro volume de suas publicações, Ciência e Futuro da Humanidade, agora na imprensa. A ideia básica que levou à fundação da World Academy decorre das seguintes considerações. Aí, há um texto mais extenso que eu resumi ao final. Vamos, mais uma vez, continuar a lendo, por favor. Em encontros internacionais e conferências, representados por grupos ou nações, os méritos intrínsecos das questões discutidas, têm sido, muitas vezes, subordinados a considerações de prestígio nacional ou grupos de interesse. A WAAS não tem tarefas pré-estabelecidas a cumprir e não serve a interesses. É livre para se direcionar a problemas com amplo interesse da humanidade e buscar soluções que levem à esperança, à felicidade e à paz. Com a ajuda da ciência e o apoio de todas as forças culturais e construtivas da humanidade, a World Academy poderá se dedicar ao seu objetivo, o objetivo de servir como um conselheiro imparcial e não político, complementando outras organizações neste difícil período de transição e contribuindo para levar a humanidade a uma era de verdadeiro progresso, verdadeiro bem-estar humano e verdadeira felicidade. Apoiada pela convicção e confiança de um grande número de líderes espirituais da humanidade, nós aqui declaramos a World Academy of Art and Science fundada para os membros da carta, véspera de Natal de 1960. Bonita, então é tocante, eu acho, particularmente. Bom, a partir, vou resumir bastante agora a apresentação, há toda uma perspectiva pragmática, programática, então há método embutido na perspectiva e na ação da World Academy. Ok? Somente para mostrar o mínimo nesse slide. Bom, esse método, essa perspectiva construtiva da World Academy está atualmente estruturada nos seguintes grupos de estudo, por assim dizer. E só para fazer um breve resumo, nós temos o World University Consortium, grupo de Economic Theory, New Paradigm, Employment, Individuality, New Science, Nuclear Disarmament, Limits to Rationality, Security and Sustainability. Naturalmente, já foi falado aqui a perspectiva do World University Consortium, que consiste em evoluir e promover o desenvolvimento de ensino superior acessível e de qualidade, conforme já foi, inclusive, mencionado aqui anteriormente. As ações sintetizadas também estão, coadunam com as ações preconizadas pela World Academy em termos metodológicos de aprendizagem. Há um fórum global, perspectiva de melhores práticas, sistemas híbridos, enfoques inovadores de aprendizagem e por aí vai. A WS também possui duas formas de comunicação científica dos journals, que são o Cadmus Journal e o Hereditio e Journal, para comunicação científica, naturalmente. Há vários eventos, esse é um deles, inclusive, junto com a Sesgran Rio e outros parceiros, que a World Academy promove pelo mundo, conjuntamente, em parceria. Somente os principais tópicos e algumas áreas temáticas estão aqui descritos. A perspectiva de Human Centering, Economics, Social Power, Mind in Thinking, Creativity, Future Education, Effective Leadership e por aí vai. A perspectiva da WS pelo mundo, os membros já conhecem muito bem, mas podemos observar que há uma série de centros regionais em sua rede. Naturalmente, há a divisão da Europeia, o Instituto Centrado no Ser Humano da Itália, conforme o professor está aqui, o Instituto de Mother Society Service e por aí vai. Não vou descrever todos que aqui estão, mas é ampla a perspectiva de parcerias aqui da World Academy. Com relação ao Brasil e a participação brasileira na World Academy, os membros atuais, bom, os primeiros foram o professor Gilberto Freiro, Josué de Castro, atualmente o professor Joanílio Rodolfo Teixeira, professor emérito da Universidade de Brasília, José Gondemberg, foi ex-ministro da Educação, Eduardo Krieger, ex-presidente da Academia Brasileira de Ciências, José Galizia, ex-presidente do CNPq, Nalmar Almeida Filho, ex-reitor da Federal da Bahia, Fernando Henrique Cartoso, ex-presidente, a ex-ministra do Supremo também, Alain Grens. E da perspectiva ainda da brasileira na participação da WIS, há professores da Universidade de Brasília, a qual eu também faço parte, sou professora de lá, que são a professora Maria de Lourdes, o professor Neandro Saavedra, o professor, bom, da UNB são somente esses. Além disso, outros membros de outras universidades federais atuantes na World Academy atualmente são o professor Arão José, da Federal da Bahia, o professor Manuel Jorge também, o professor Saulo, que aqui estava, mas até ontem, também de outras universidades, membros brasileiros da World Academy, o professor Cândido Mendes e o professor Paulo Alcântara, aqui da Sesgrã-Riva. Bem, somente para concluir, que o meu tempo já acabou, o professor Gurgulino, o nosso presidente atual da WIS, que aqui está, todo mundo já ouviu, foi o primeiro brasileiro a ser eleito como presidente em 2013. Muito obrigada. Eu quero agradecer a professora Dariele, porque achamos que, nessa oportunidade, muitos dos brasileiros que aqui estão, provavelmente não conheciam ainda bem a Academia Mundial de Arte e Ciência. Temos 12 membros da Academia Mundial que estão presentes nesta reunião, participando nas apresentações dos vários tempos. Se tiverem mais interesse, há um site que pode ser procurado, o www.vunicom.org, que mostra não só a Academia, como uma outra organização que a Academia criou a partir de uma reunião que houve na Universidade de Califórnia, Berkeley, em 2013, e uma reunião na Biblioteca Alexandria, de a Biblioteca de Alexandria, no Egito, que foi um dos berços do conhecimento universal, e, portanto, a Academia se reuniu lá e criou um consórcio mundial de universidades, World University Consortium, que também está aqui patrocinando dessa reunião, aqui com os membros, como Guilherme G, professor Beto Zucconi, Rondolfo Fiorini. Temos aqui vários membros que estão presentes, alguns que já foram embora, infelizmente. O professor Saulo esteve ontem, teve que ir embora daqui. Nós queremos continuar a fazer dessas atividades. Eu não vou continuar mais. Eu tenho 90 anos e três meses. Então, eu vou encerrar minhas atividades com esta reunião. Mas, eu espero que a geração mais nova que continuará na Academia, eu termino meu mandato ano que vem, de maneira que vamos eleger o novo presidente, e que seja mais jovem, que possa dar continuidade a esse trabalho. Pois não. Em termos de quantos alunos a Academia é confiante, em qual das áreas é a mais procurada? Olha, a Academia não tem alunos, necessariamente. Ela não é uma escola, vamos dizer assim. Temos vários eventos, seminários, conferências, possivelmente hoje, dia 14. No dia 17, eu estarei voando para Dubrovnik, onde o nosso amigo Gary Jenkins está reunindo o board da Academia. Nós estaremos lá durante uma semana, três dias para a reunião do board, e depois num seminário sobre governança global, democracia, todos esses temas que foram mencionados aqui. A Academia tentou fazer uma universidade global no começo. Em verdade, trabalhou três anos. Chegou até constituir um conselho universitário. Mas, depois, a dificuldade foi encontrar a sede, onde pudessem ter professores estrangeiros e alunos também de vários países. Infelizmente, a disputa foi muito grande na época, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e não foi assim. Agora, na época da comunicação aberta com a internet, etc., eu acho que nós podemos caminhar. E nós ouvimos aqui, pela exposição do professor Lito, como o sistema está crescendo. Nós falamos que no Brasil tem 1 milhão e 700 mil estudantes, hoje, estudando à distância. Porém, a universidade aberta da Espanha tem 270 mil. A Open University da Inglaterra tem 170 mil, 200 mil, está dizendo aqui. Na Índia, tem uma universidade com 2 milhões de alunos, 3 milhões de alunos, ele está dizendo. Então, nós temos que ver que o Brasil tem, hoje, 8 milhões de estudantes universitários. Devia ter 16. Infelizmente, não temos condições de montar outras tantas universidades e campos universitários. Então, possivelmente, a educação à distância vai crescer muito rapidamente no nosso país e a nossa academia tem que aproveitar esse fenômeno. Bom, eu não quero falar mais, porque nós temos que dar a palavra aos próximos participantes. Portanto, quem é favor? Obrigado. 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 Obrigado.